Música Hello, hello pessoal, Austria Fora aqui, vamos hoje aqui para o último dia do torneio, não é do último dia, mas é quarta-feira, quarta-feira sempre o papoco E eu só posso perder uma, né, difícil, 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 vamos ver como é que está andando a minha defesinha aqui, tá C É ok, a defesa está bem ruim, não tem uma defesa boa, né, mas é o que tem, vamos lá, o que a gente encontra aqui, Helena, mulher Acho que seria interessante aqui, cara, botar o Colin, velho Acho que seria interessante aqui, acho que eu vou trocar, vou botar o Malose, cara Ah, deixa eu mostrar para vocês quem vai estar na guerra mais tarde, vivica trajada, haha, sim, é com traje Porque aqui eu optei, né, para acender a vivica no último nível, a normal Mas como o traje consome menos recursos, e aí eu preferi logo opar o traje E é o que me importa mais é o traje, né Então mais tarde tem guerra, e ela vai ser usada, com toda certeza Vamos lá Qualquer coisa eu travo aqui a menina, não sei se vai dar para travar não, mas a gente vai tentar Ah tá, vamos ver, tá bem ruim o tabuleiro, meu Deus Deixa eu fazer logo esses roxos aqui, pera aí Não vai dar tempo de eu carregar uma Lose, cara Mete fé Calma, calma Deu Deu tempo Beleza Agora esse Colin Colin, filho da puta aqui, vai me ferrar, velho Vamos aí Quer ver como o Colin vai me matar, velho Aladrão Eita, valeu Aqui tá perdido, hein Opa Olha Não me dei esperanças Que merda Ai que ló, droga, droga, droga É, vamos lá Eu vou usar, sempre uso mesmo essa porra Sartana Sartana Sartaninha, Sartaninha Deixa eu pegar aqui Meu Jun Hum 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 Quem Tá maligno Tá maligno, vai Bora Que droga Que droga O cara desfez a minha jogada ali, velho Não é pra ativar a Sartana não, rapaz Não é pra ativar a Sartana Eu vou matar aqui Deixa eu ver Acho que é o Poseidon Opa Opa Puta que pariu Errei a ativação, cara O Chacal sempre fica na posição do Malose, ó Que bosta, hein Ah, cara Vou soltar a Lady Love Ah, cara, vou soltar a Lady Love Que merda Claro que esta Esta mulher vai fugir, né Claro, é evidente Que ela sempre foge Agora sim, né Deixa eu Deixa eu Fazer isso aqui Ah Vou reusar uma Lose ali na menina Mas Acabou que Eu nem usei, mas Não deu tempo Esses Minions Da Nó É forte, viu É eu, hein Gente Só não quero perder mais Deixa eu trocar aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cometei um erro daquele ali Mas Deixa eu Eu vou Eu vou com o mesmo time aqui Ai, tem o Senna, né Cara Ah, eu vou assim mesmo Pra nem saber não Vou botar a Amarela ali pra cima Vou botar pra cá Eu já vou logo Acho que eu consigo ativar aqui A Lady Lock Quando o Quando o Escavador soltar a Skill dele E eu devolvo Não, ativo John Não, meio que nada, né Tá com quanto? 129 No próximo turno Ele morre Eu só tenho que tomar cuidado Pra Night Vai Tudo bem Tudo bem Vamos fazer isso aqui Vai Ops Beleza Cof, cof, cof Cof Mais um Alfreque Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse aqui Na Terlúria Meu Deus Meu Deus É Upanabol Hum Io Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E bekommen Ok, vamos agora Eu acho que dá pra matar O demônio Porra, minha maliquida Tá foda pra ativar, cara Eita Deixa eu ver se o John erra isso aqui Tomara que ele erra, né? Erra pra quê, né, macho? Deixa eu subir aqui Vou carregar todo mundo de novo Se ninguém morrer Ok Ok Vamos lá, hein? Vamos pra última Freia O cara botou o Baldur pra quê, velho? Esse aqui tinha um diamante Azul ali Mas eu preferi não fazer Por questões Cara Deixa eu me livrar logo desse Jean, cara Porque o Jean aqui nesse torneio Ele Ele é meio complicado Se bem que eu tô com a menina Minha meninazinha ativa lá, né? Essa mulher pode escapar Nossa, vai tá Isso aqui não tá fácil não Ir pro meu lado Cara, eu vou Bater aqui na freia, vai Não queremos que ela dê Geração de Mano, né? Vixe Tá, ativa ele, vai Também vem o frigue Uhum 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 Ah, matou os três, velho Nossa, o chacal ali que fugiu O chacal é gente boa demais, velho Aumentou a defesa dos caras, velho Putz 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 Quantos turnos ainda? 4, meu Deus Aqui já era O que eu posso tá fazendo aqui? Posso tá fazendo nada, velho E aí Um Uhum 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 Eita porra Ah Que merda Na última Teria a primeira e a última É isso cara É isso Esse torneio aqui Tá bem difícil Então é isso pessoal por hoje Até a próxima Mais tarde sem guerra E tchau